A estreia do técnico Lisca no Havaí foi como precisava, com vitória sobre o Atlético Mineiro. Em campo, muita coisa em jogo. Havaí e Atlético Mineiro precisavam da vitória por motivos diferentes. O Havaí luta para sair lá de trás, né? E cada um tem sua luta, nós lutamos pela Libertadores. O gol do Havaí foi aos 8 do segundo tempo e de um jeito que o Leão tem marcado e muito este ano. De pênalti. E com ele, que tem 100% de aproveitamento nas penalidades, Bissoli. O Bissoli talvez tenha sido o pior pênalti que ele bateu até agora, mas graças a Deus a bola entrou. Antes do Leão sair na frente, o torcedor viu o jogo truncado. Muitas faltas e com chutões das duas equipes. O Atlético Mineiro até foi quem teve as chances na etapa inicial. E foram apenas duas, viu? Queno parou no goleiro Glettson. E Rafael Baez tirou o chute de Nátio em cima da linha. Defesa comemorada como um gol para o torcedor havaiano. Aí veio o segundo tempo e a expectativa de um futebol um pouco melhor em campo. Jean-Pierre teve falta perigosa, mas a bola parou na barreira atleticana. Porém, o VAR chamou o juiz para analisar o lance. O árbitro viu o toque de bola no braço de Natan Silva e marcou o pênalti. Lembra que eu falei que o Havaí balançou as redes como o mais tem feito na temporada? Isso mesmo. Bissoli fez a ressacada enlouquecer. O Havaí teve a chance de ampliar na sequência com Jean-Pierre e com Ranieri. Depois disso, começou a pressão do Galo e passou a ser um jogo de desespero. Ou melhor, de deixar louco para os mineiros querendo o gol e para o Havaí em manter a vitória. Após nove minutos de acréscimo, o jogo acabou com a vitória do Havaí por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro. Foram nove jogos sem vencer, um jejum de dois meses. Mas na estreia do técnico Lisca, a ressacada ficou doida e o Havaí voltou a vencer na Série A. O gol foi marcado de Bissoli e de pênalti. O artilheiro da equipe tem 13 gols na Série A, sendo oito deles das penalidades. O Havaí ainda não sai da zona de rebaixamento, mas volta a somar os três pontos e chega aos 28. O mais importante era a vitória. Nós não tínhamos mais tempo para empatar jogo e perder jogo. Jogar bem é uma coisa, ganhar partidas é outra. Não tem como a gente mexer nas 26 que passou, mas nas 12 que vem tem. E nós temos chance ainda. Nós dependemos só de nós. Aplausos